Fala galera, aqui é o Eric, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez, o jogo aqui dos tanques, olha lá, ali é o jogo, ali é o jogo, ai não começou do lado do jogo, nossa que roubado, mas que roubado, isso foi roubado gente, isso não, eu já tava gritando que tinha bugado já o jogo, nossa não, isso dali foi sacanagem, que que é esse modo aqui, invencível, o chão vai sumir, atira nele, atira nele, atira nele, atira nele, Ih, Timinho, sai Eric, sai, ih, o que aconteceu, voltei, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou morrer aqui, cai no buraco, 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 não, 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 ai meu Deus, não, que que é isso, não, parou gente, parou que ali eu não tinha caído não, eu atravessei o chão, eu atravessei o chão, não vem não, ah não, golfe não, depois desse roubo ai não quer nem mais, é, depois daquela lá foi, 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 foi aí foi matar todo mundo eu aprendi como controlar essa cara aqui tô aqui ai meu 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 tank vai cair tome ai como assim John? você vai querer brigar? mano como assim você vai querer brigar? meu tank desequilibrou do nada assim ah vou morrer aqui mas que eu vou matar ele agora nofa tacou o negócio longe minha cara pera ai que que é esse mochila jato ai mano tem um modificador matou matou mesmo agora vai a mun colocar a bola dela agora sim galera minha vez nossa senhora o vermelho ali mun não é a bola vermelha você não vai tirar nunca a bola ali 30 segundos você não vai tirar nunca dali nunca nunca mas nunca olha que ela liga colocou mina olha lá to falando é a bolinha vermelha fiz na mina novo to fazendo negócio não ai 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 iiii bota mais um agora a ultima a ultima a ultima a ultima se faz tanto iiii conseguiu boa mundo 10 não 8 é agora é agora 6 bora 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 tá a gente tem que colorir o chão gente só que eu não sei essas diferenças ai do mas tudo bem vou colocar bom lá vai acho que o truque aqui vai ser né ah tá eu acho que não perde vida eu acho que não perde ou já não perdi eu não sei vai saber jtv sai dai jtv sai dai jtv sai dai jtv ai meu deus eu não compara as coisas aqui oh oh não bora não 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 meu deus eu quase morreu pinto vermelho pinto vermelho pinto vermelho valendo o que ta valendo o que já não tava valendo não quer dizer que você ganhou você ganhou ele não ganhei eu achava que eu não tinha ganho olhei a barrinha ali eu falei não ganhei decolagem olha aqui galera tá é quem voar mais alto vou rodar agora ih ih ala tá eu não sei como é que será que é o total tipo quantas vezes a gente vai fazendo isso ou é o mais alto mais alto eita preu mas como é que você ih mas calma ih agora foi mas eu não consigo alguém mandou hein olha eu to preso ali em 43 não não eu to quase preso na minha altura aqui nossa foi bem na hora eu toprei minha altura ele jogou bem ele jogou bem ele jogou bem mas como é que você fez ali jv é difícil demais eu botei um monte de mina e fui dando ré ah boa ideia jv boa ideia boa ideia nossa isso aqui é muito fácil de perder uhuuu mas ela tem anemia aqui uhuuu ai jv ai eu confundi quem não era ah 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 simon simon opa ninguém mexe agora ninguém se mexe agora não 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 ai o meu se matou chogou calma agora eu só preciso só preciso 3 2 p3 p3 sou eu p3 sou eu ele ganhou falou mun não adianta vir com esses mísseis ai não lá vai de novo ah não não mais eu sei de você você é invisível tem pressa iii agora não enxerga quase nada Eu não chegava antes. Imagina agora. Primeiro tem que me achar aqui. Calma. Vou colocar aqui, ó. Várias minas. Várias minas. Que por detalhe não tá saindo, entendeu? Ai, não. Eu vou cair. Alguém tentando matar aqui, ó. Joga o jogo aí, ó. Olô. Opa. Opa, tô indo bem. Tô indo bem. Não. Não, não, não. Não peguei o três metros. Três. Ganhei, ganhei. Eu fiz um segundo pelo menos. Ganhei, ganhei. Não, tá ótimo, gente. Tá ótimo. Tá ótimo. Você ganhou, né? Tá ótimo. Ih, olha lá. É isso. É batata quente. Ah, tá. Quem começa? Quem começa? Eu não. Ih, tá com o JV. Sai, JV. Sai. Chega aí, chega aí. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Ih, já vou chegar perto. Ai, amor, ele morreu. Não. Ah, não morreu ou não morreu? Não caí. Não morreu, aí caiu. Um morre ali com a batata quente, outro morre sozinho ali caindo no limpo. É, é sempre impressionante que você faz, né? Sempre assim. Ih, olha lá. Morte. Careca. Mortal de costas. Eu ia falar morte de costas. Esse aqui é quem der mais mortais. Que isso, careca? É de cima? Que isso? Opa. Já deu mortal? Não? Não dei. Opa, dei um mortal ali. O que eu faço pra saber que eu dei ou não dei? Não sei, não faço ideia também. Morrei várias vezes. Sai, 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 sai. Vai primeiro então, JV. Ai, dei um mortal. Dei um mortal, não é possível. Meu Deus. Nossa, tá caindo tudo. Meu Deus. Caiu tudo. Ah, o mundo já foi já. E agora? Quem ganhou? Quantos que eu dei? Eu nem sei. Ganhei. Eu fiquei em terceiro. Manobra comigo, meu parceiro. Manobra comigo. Batalha normal. Isso aí. Como é que deve ser esse? Ah, tá. Isso daí, não sei também. Careca é de cima, não é? Careca é de cima. Tô por abaixo, é de cima. Nossa, eu já tava ali pra entender antes. Imagina agora. E agora? E agora? Agora é o PVP. PVP. Falou, Moon? Ai, não morreu. Sai, Moon. Sai, 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 sai. Sai você. Você fica me provocando aí, não vai. Galera, tá colocando no meu carro aí. Tá prendendo ainda. Ai, estourei minha própria mina. Não para de me atirar. Mandei os dois ali. Calma. Aqui, ó. Toma, JV. Nossa, agora o duelo vai ser eu e o JV aqui, ó. E a moqueta ali? Ih! Nós dois pegamos a mesma coisa. A lá, hein? A lá, hein? Aprendeu a jogar. O que aprendeu? Aprendeu nada. O que é isso aqui? O que eu peguei? Ih, é isso aí também. Ai, errei. Nossa. Nossa senhora. Tá aí. Explosive bug. Tira o explosivo, tira o explosivo. Mun. Vem aqui, Mun. Vem aqui. Sai, Eric. Vem aqui. Não, JV. Não vem não, JV. Nossa. O que você fez? Mas vocês estão me explodindo. Toma. Nossa, morri. Nossa senhora. Eu evaporei ela com o tiro. Nossa senhora, mas também você foi mal com ela, hein? Ah, eu fui um pouquinho, né, JV. Foi mesmo. Você quer vingança? Eu quero, JV. Obrigada. Vou ficar feliz. Que vingança. Obrigada, JV. Obrigada, JV. Que vingança o quê? Que vingança. Não, não vem não. Ai, estourei minha própria. Vai, JV. Vai, JV. Calma. Calma. Nossa senhora. Tá aqui a granada longe. Falou, falou. Ninguém pega um o que é isso? Ih. Vou pegar. Ai, eu ia pegar ali a bala. Sai, JV. Sai, JV. Falou, falou, falou. Ih, JV. E agora? Ok. Essa batalha está acirrada. Tá, tá tenso isso aqui. Deixa eu pegar ali o modificador, JV. Se mata aí, JV. Se mata aí. Não quer se matar, não? Não, estou afim. Você está afim. Ah, eu não estou, não. Olha, saca só. Saca só, saca só. Ih. Nossa. Falou, JV. Dois missus na sua cara, JV. Na minha defesa, eu estava com o motor quebrado. Ah, você estava com o motor quebrado, JV? Não, não. Faço uma coisa que fica franquita. Depertada de neve. Mas como é que faz o imortal tão alto assim, mano? Tu acha que eu sei? Está vivo. Aqui, ó. Aí eu dou um boost aqui. Não, não deu. Ah, já sei. Já sei. Agora foi, agora foi. Ai, fez até barulho aqui no... Ai, sai barulho. Está fazendo uns barulhos aqui, mano. Foi, 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 foi. Ai, esses barulhos aqui. Nossa, eu ganhei muito agora. Será? Ai, eu fiquei em terceiro de novo. Esconde-se na cúpula. Eu não posso apertar shift, gente. Está fazendo um barulho aqui. Shift, pássaro. Ah, aquele do shift. É, eu esqueci de desativar isso aí. Ok, tem que achar a cúpula, tem que achar a cúpula. Mas galera, espera aí. Ah, vai subindo. Ai. Para cá, para cá, para cá. Sai. Falou, Moon, sai. Não, sai você. Não, não, não. Não, não, não. Ninguém vai ficar na cúpula. Se eu não fico, ninguém fica. Ah, eu fiquei. Eu fiquei. Eu estou vivo, eu estou vivo. Ai, o JV ali, coitado. Ah, não. Não, mas como é que o JV não morreu? Ah, eu levei um dano, vai. Nossa senhora, eu tirei longe dela ali. Nossa, ferrou. Ih, atirei em mim mesmo. Atirei mesmo. Ok, você está vendo aqui, tá? Tome. Ferrou, zoom. Ferrou, zoom. Estou me protegendo, estou me protegendo. Ah, não, não, não. Não vou morrer, não vou morrer. Não vou morrer. Não, não, não. Morte. Olha a bomba. Chegada. Olha a bomba. Olha a bomba. Chacha. E aí, Moon? E aí, tranquila, Moon? Me ferrei, me ferrei. Falou, não, não, não. Falou, não, não. Falou, não, não. Falou, não, não. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Daqui a pouco. Não vai voltar nada. Apareceu a dominha ali, do meu lado ali, ó. Estava ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí? E aí? Ah, mas não ganhou não. Ganhei, ganhei, ganhei sim. Falou, falou. Quem fica em terceiro, um dia fica em primeiro, gente. Já dizia o velho deitado. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. O canal da Mooncase e do JV está na descrição. E acho que eu ia falar mais alguma coisa, acabei esquecendo. E é isso aí. Valeu. Um abraço, Erg. Falou.